Então pessoal, o YouTube mudou as regras, então eu tenho que mudar totalmente o conteúdo, irei trazer várias reações aqui todos os dias para vocês aqui no canal RimaSoloHD, rumo aos 600 mil inscritos, deixe nos comentários top 5, top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, espero que entenda de verdade, separei algumas batalhas aqui para você, espero que gostem de verdade, então bora lá reagir. Boa, boa, boa. Boa, boa. Você arranca barulho, você é da fuga das galinhas Mas calma, sua rima é LED, tá tentando voar Só que o drone me protege Bravo, 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 bravo Bravo demais, bravo demais Bravo demais, fatal, fatal Boa, boa Eu sou MC, a bala que tu quer só vendir na boca Essa gima que eu te mando, eu não quero se mear Ele sabe que eu sou eu, o cara que vai matar Não, não, eu vou matar você É MM, você ia matar agora, vai morrer Você não entendeu que eu vou fazer a bota Você não pode te deter, vou te deter, te zaza Que é o inseto, é esse bebê Você travou, a gima é semi-nerda Você é o MM, sua gima é muita merda Bravo, 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 bravo Bravo demais, bravo demais Pode crer sonhos de reais Então, padeiro, vê se cê me dá quatro pões por dois reais Pois hoje em dia eu sei que tá foda Não entendo, você é nilista Eu sou dos anos 90, 10 pões, uma coca e duas plantlines e a vista Bravo demais, bravo demais Suave você é o mané, o cliente sempre tem razão Vou te vender o que você quer Tá suave, meu parceiro Eu ouço o verso aqui do Racionais Te vendo o pão Só não vendo o meu sonho porque ele tá caro demais Fatality insano, rapaziada Fatality insano do Prado E morre na pobreza E morre na tristeza Depois chegar no quarto Chora mais do que uma represa Já que você citou Racionais Eu respondo que cê se fodeu Cito é micida Vem do meu sonho Se alguém vai lucrar com essa porra sou eu Bravo demais Pra ser nós, vai ser o rap e não é só você Para de olhar pro seu umbigo Cês sabem que cê vai morrer Fala que eu vou morrer na pobreza Tá suave, eu vou te trocar Tem vários ricos que não tem com o que gastar Agradeço por levantar Nem tem sentido Por isso que cê não foi verdadeiro Frasezinha de Facebook Conheci pessoas pobres que só tinham apenas dinheiro Não tô te compreendendo Hoje você tomou um pau Olhei tanto pro meu umbigo Que resolvi te enforcar Com o meu próprio cordão umbelical Bravo, 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 bravo Bravo demais, rapaziada E vai chegando na descreza Agora na levada A sua tatuagem eu acho que eu vou fazer Um corte e deixa ela modificada Vou jogar navalha no pescoço Porque sabe que agora aqui cê não manda nada Olha como a vida muda De maior campeão Virou o maior saco de pancada Bravo, bravo Procegue, pra mim você é um nerd Então para, olha pra sua cara Drogado Eu acho que cê faz propaganda Para o Proherd Você não consegue por isso, mano Tá vindo Que vai chegando na improvisação Eu falei que cê faz propaganda Para o Proherd Mas o rap é a savana E na batalha, eu sou o leão Drogo, né? Só que desculpa, meu mano Você não faz tão improvisado Vai perder porque é um arrombado Vou te matar por ordem Dos índios mais pesados Porque contra o cut Cê sabe, você fica offline Brabo demais Brabo demais Você não manda bem Em cima dessa batida Nunca ouviu o Legião Urbana Por isso, meu mano Que eu sou andarilho Filhos que não entenderam seus pais Pais que nunca entenderam seus filhos Brabo, brabo, brabo Cante a massa Cante a massa Cante a massa Cê fica reclamando Que o moleque paga Até de rei da norte Só que nós chega aqui Pra não mandar suporte Parceiro, eu vou te explicar Quando cê for maior campeão Já com a fita Cê pode roncar Por enquanto Abaixa a bola Escuta e respeita Moleque Que é pra fazer rap E eu visto a peita Sabe por que Que já dispara Enquanto eu for maior campeão Atura ou surto Eu vou jogar na sua cara E aí Cê tá ligado E pode pá Se você não tiver gostando É só cê me passar E aí, magrão Agora na batida Trinta segundos Pra acabar E pra mudar A minha vida Se fosse pra mudar Cê rimava bem Meu parceiro Cê quer falar de título Essa porra Nós também temos Os maiores campeão Da norte Renanzinho Magrão E Quilua Nós três Temos nove títulos E a porra da quebrada Cê diz que é sua Aê Bravo, 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 bravo Bravo, bravo Com certeza eu tô sabendo Cê não faz R.A.P E o pedro vem da norte É pronto pra te bater Zona norte de São Paulo Tô acabou de conhecer Eu sei que você é bom Que você é um oponente forte Mas se vir rimar comigo E você vir que eu tá com a sorte Cê vai conhecer o canino Do monstro da zona norte Brabo demais, mano Insano, man Fatate 3, 2, 1 Rimar Insano, 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 insano Insano, insano, insano Eu faço improvisação, mas sabe por que eu vou improvisando? É claro que não é o suficiente pra te levantar nem 10 anos, maliano. Bravo, bravo, bravo. Tá ligado, nega, agora eu mando bem, só que sem maldade, você não representa essa cultura. Satisfação forte, eu não vou ficar com o jogo de futuro. Foro insano, foro insano, rapaziada. Só bora, só bora. Quando eu gimo, eu sou genuíno, faço a obra-prima, cê é um pradão mais pesado, mas quem dera fosse em rima. Mas hoje você vai tomar, sabe por que que eu gimo e eu mando bem? Parece o vilão do Sonic, não vai ganhar nem babando o meu Eggman. Obrigado, pai, eu vou te bater, cê não se adianta. Nesse jogo eu prefiro seu Sonic, mano, eu corro na rampa. Eu sou peso pesado, porque eu sou lutador. Se você não soma, você some, porque o Prado é peso pesado igual sumô. Peso pesado igual sumô, igual sumô, é outra luta. Eu te matei, ninguém ajudou, ninguém ajudou. Você não entendeu, sabe o que eu faço, rima que é boa, você é um demente. Somou ou sumou, Breno zimou e cê sumiu da frente. Bravo, 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 bravo. Bravo demais. E agora cê vai, canelada de Muay Thai, mais um na minha frente que cai. Não, 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 na sua frente eu não caio, não. Cê vai entender, sabe que eu gimo, você vacilão, pra você me dar uma canelada, sua outra perna nem vai ficar no chão. Mas tudo bem, eu vou além. Você me entender o que eu gimo, aqui você tá na encolha. Rock Lee, eu que dou furacão na aldeia da folha. Mano. Porque não faz o free, cê gira no chão e eu giro o São Paulo. Um ótimo b-boy e um péssimo MC. É isso que você serve. Fatality insano do Prado, rapaziada. Eu não enrolo pro moleque da plebe. Insano, 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 insano. Brabo demais, rapaziada. Então, o seguinte, isso aqui foi mais uma reação. Separei algumas batalhas pra você, rapaziada. Espero que tenha gostado. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Rumo aos 600 mil inscritos aqui no canal do RimaSoloHD. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto. É nóis. Falou. Falou. Falou.